Salve a majestade do Sando Portela, Alonzo dos Cruz de Madureira, respeita a primeira da Líder, meu irmão, não fiquem chote não, vamos nessa, faz a festa, canta meu povo e nos traz a vitória. Vamos lá, Alonzo dos Cruz da Líder, meu irmão, não fiquem chote não, vamos nessa, faz a festa. Deixa o povo cantar Portela, a majestade do Samba, é lá, Cidade Líder vai te exaltar. Se for falar na Portela, hoje não vou continuar, deixa o povo cantar Portela. Portela, a majestade do céu, ela, a majestade do céu, ela vai te exaltar, Sinto falar da portela, hoje não vou ter vida, voa, voa, minha águia altaneira, Sobre o céu de madureira, como é lindo que eu cantar. Portela, o teu anjo é o infinito, na patrueira, a inspiração, De Paulo, Caetano e Bufim, de vez mais e em um som do seu abandeixo, Usando assim pra florescer, em versos aos pés da jaqueira, Ora, iê, eu, mamãe Oxum, o que o que, salve e 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 salve, O que é o que solsãozinho da xia Os quindô, lalá, os quindô, lelê O seu natal eu vi o sonho acontecer Os quindô, lalá, os quindô, lelê O seu natal eu vi o sonho acontecer Na luz de candeia a emoção E de duas estrelas bordadas no teu barilhão Quando a pessoa de canto sabe a enclareia Deixa a carinha, deixa o povo cantar Portela, a majestade do samba Ela, cidade líder, vai te exaltar Se for falar da portela, hoje não vou deixar o povo cantar Portela, a majestade do samba Ela, cidade líder, vai te exaltar Se for falar da portela, hoje não vou terminar Cando e voa, voa, minha águia altaneira Sobre o céu de Madureira, como é lindo o teu cantar Portela, o seu anúncio é o infinito A majestade do samba, a inspiração Te falo cantando o fio, que fez nascer E o samba, o samba sempre a florescer Em versos aos pés da jaqueira Para ganhou, mamãe ou chu Porque o que é, salve o sol se bastiu Para ganhou, mamãe ou chu Porque o que é, salve o sol se bastiu Os quindor, os quindor, os quindor, os quindor, o elei Você é o Natal, eu vi um sonho acontecer Os quindor, os quindor, o elei Você é o Natal, eu vi um sonho acontecer Na luz de candeia, a emoção Vinte e duas estrelas, voltadas no teu pavilhão Com a professora onde canto o sábio Canta pra areia, deixa a cara Deixa o povo cantar Portela, a majestade do samba Ela, cidade líder, vai te exaltar Se eu morro a Portela, hoje não vou deixar Deixa o povo cantar Portela, a majestade do samba Ela, cidade líder, vai te exaltar Se eu morro a Portela, hoje não vou terminar Se eu morro a Portela, hoje não vou terminar Se eu morro a Portela, hoje não vou terminar É assim que se faz minha primeira na líder Não fique em choque não, fui!